Nós nem sempre damos valor a muitos objetos e itens que usamos todos os dias. Mas você sabia que alguns deles têm componentes ocultos e incríveis que são projetados para salvar a sua vida? De detalhes secretos em aviões e carros, até recursos pouco conhecidos, em seu telefone, mochila e até tampa de caneta. Prepare-se para descobrir os verdadeiros propósitos de salvar vidas em objetos ao seu redor. Espirais que salvam vidas Quão rápido você acha que essa turbina de aeronave está girando? Está em alta velocidade, em baixa velocidade ou está desligada? Embora possa ser tentador dar uma olhada mais de perto, você deve se afastar. Pois mesmo a 5 metros de distância, alguns motores a jato jumbo como esse são poderosos o suficiente para sugar itens super pesados. Então, como a equipe em terra pode ter certeza se está em perigo de ser sugada e triturada? Bem, basta dar uma olhada nas espirais pintadas nos cones centrais da turbina. Quando o motor está desligado, parece um detalhe decorativo e estiloso, mas quando está em funcionamento, as espirais viram manchas brancas, dependendo da velocidade de rotação. Então é muito fácil ver quando é uma ameaça giratória ou não. E elas não foram projetadas somente para salvar a equipe em terra. Os principais fabricantes de aeronaves argumentam que esse design impede que os pássaros voem para os motores quando estão no ar, com as espirais aparentemente assustando as aves. Pode parecer que o barulho ensurdecedor da turbina, por si só, seria o suficiente para fazer pássaros se tocarem, que ali não é um bom lugar para descansar. Mas acho que a evolução funciona de maneiras misteriosas. Orifícios de sangria Se você já se sentou no assento da janela de um avião, é provável que tenha visto um pequeno orifício na parte inferior de sua janela. Embora muitas pessoas não pensem muito nisso, é realmente essencial para te manter seguro quando você está no ar. Tudo se resume à pressão da cabine, porque quanto mais alto o avião sobe, menos oxigênio existe. A uma altitude de 35 mil pés, a pressão do ar é tão baixa que qualquer pessoa do lado de fora do avião iria desmaiar quase na hora. Para evitar que isso aconteça dentro do avião, a cabine é sempre pressurizada. Isso é ótimo para manter os passageiros e pilotos conscientes, mas não é tão bom para o avião. A estrutura precisa de maneiras de aliviar a tensão que toda essa pressão exerce sobre a aeronave. É aí que entram esses minúsculos orifícios, chamados de orifícios de sangria ou respiro. Se você olhar para uma janela típica de avião, vai notar que ela é composta por três painéis separados. As duas camadas externas contêm a diferença entre a pressão da cabine e do céu, enquanto o painel com o orifício de sangria permite que a pressão seja equilibrada entre a folga nos painéis e na cabine. E não apenas isso, mas também liberam a umidade e minimizam a condensação, que de outra forma iria bloquear a sua visão. Então eles salvam a sua vida e suas fotos de férias. Mas antes de postar todas essas fotos no Instagram, que tal clicar nos botões de curtir e se inscrever? Eu posto novo conteúdo todos os dias, cheio de fatos incríveis e com muito menos hashtags do que influencers do Instagram. Agora que você terminou de brincar com todos aqueles filtros, vamos mergulhar de volta em recursos ocultos que podem salvar a sua vida. Descarregador de energia estática Se você nunca notou aqueles orifícios nas janelas do avião, talvez nunca tenha visto aquelas coisas estranhas em forma de varinha presas na asa da aeronave. Embora pareça um saído direto de um filme de Harry Potter, elas não estão usando magia para ajudar na decolagem do avião. Veja bem, enquanto um avião voa, ele está constantemente em atrito contra as partículas na atmosfera. Isso cria um acúmulo de eletricidade estática, a mesma coisa que causa choques elétricos nas pessoas por acidente, ou de propósito, dependendo da pessoa. Esse acúmulo tende a migrar para as bordas traseiras da aeronave, mas se toda essa eletricidade se acumular em uma sessão, pode criar uma enorme faísca e resultar no incêndio. Como se voar já não desse medo o suficiente, mas os descarregadores estáticos funcionam como caminhos para drenar o excesso de eletricidade do avião de volta para a atmosfera. Eles também ajudam a dissipar a energia de quaisquer raios que atinjam o avião, o que é muito importante, pois os aviões são atingidos por raios cerca de uma vez por ano. Então, se você estiver num avião viajando por uma nuvem de tempestade assustadora, não é a magia que vai te salvar. E sim, esses acessórios estáticos. Suportes de fuga secretos Espirais, orifícios de sangria Descarregadores estáticos Será que os aviões têm ainda mais detalhes que salvam vidas que a maioria das pessoas não conhece? A resposta é, obviamente, sim. E pode ser encontrada na asa. Na superfície metálica, você pode ver vários conjuntos de pequenas saliências amarelas, espalhadas pela asa. Se você nunca os viu em uso, isso é ótimo, porque esses são suportes de corda de escape, e eles só são usados quando algo muito ruim acontece, e o avião é forçado a fazer um pouso de emergência. Em um evento como esse, escorregadores de emergência infláveis são acionados automaticamente de quase todas as portas do avião, permitindo que os passageiros deslizem para a segurança. Mas os passageiros na asa têm a tarefa angustiante de caminhar até a asa para chegar ao escorregador. Embora nem sempre é tão simples, no caso de um pouso na água, é provável que as asas estejam molhadas e escorregadias, e o balanço do avião pode fazer um sobrevivente cair na água abaixo. Para garantir que ninguém se perca nas ondas dessa maneira, a tripulação de cabine segura uma corda de emergência na asa, usando esses suportes de escape, dando aos sobreviventes algo além de esperança para se agarrarem enquanto atravessam. Então, quando você estiver reservando o seu próximo voo, lembre-se, a menos que você esteja disposto a fazer essa saída sobre a asa estilo James Bond, é melhor escolher um assento mais ao fundo. Apitos do bem Todos nós temos aquele amigo que adora uma boa caminhada, e parece que eles estão sempre querendo te forçar em uma aventura ao ar livre. Por maior que seja o entusiasmo deles, o ar livre nem sempre é o lugar mais seguro para se estar. De ataques de animais a problemas de saúde e diversos acidentes, você tem 6.4 vezes mais chances de morrer durante uma caminhada que durante um paraquidismo. De repente, aquela caminhada de 3 horas no bosque ficou muito menos atraente. Mas se você se encontrar em um lugar apertado, estilo 127 horas, nem toda a esperança está perdida. Isso depende do tipo de mochila que você tem. Escondidos nas fivelas de muitos pacotes de aventura, estão tubos minúsculos que funcionam como apitos de emergência. É um item essencial e fácil de alcançar que pode ajudar a chamar a atenção. Mesmo se você só conseguir usar um braço como o James Franco aqui, tudo o que você precisa fazer é manter a calma e assobiar pedindo ajuda. Capacetes de bicicleta com buracos Praticamente qualquer capacete de bicicleta pode proteger a sua cabeça. Mas por que você compraria um capacete com muitos buracos? Certamente, se não estiver cobrindo toda a cabeça, não vai ser muito eficaz, não é mesmo? Bom, na verdade, não. Esses orifícios são usados principalmente para ventilação, porque você libera cerca de 7 a 10% do calor do corpo pela cabeça. Mas quando você se exercita, isso pode resultar em um acúmulo de suor que escorre para os olhos. Isso não é só nojento, mas é muito perigoso se você não consegue ver para onde está indo. Mas esses buracos também têm outra função de segurança acidental, ironicamente. Durante um estudo em 1990 sobre a capacidade de proteção do material de capacete de bicicleta, foi por acaso descoberto que capacetes com furos tinham um design de proteção muito melhor. Isso acontece porque o material do capacete tem mais espaço para se mover, permitindo que ele absorva uma quantidade maior de choque, em comparação com os designs de cobertura completa. Então, quando um piloto atinge algo de cabeça como uma árvore, o material do capacete pode se espalhar por esses espaços e absorver mais força, sem atingir a cabeça do piloto. Enquanto é provável que o piloto ainda sofra alguns arranhões e contusões, sem aquele capacete esburacado, o dano poderia ser muito pior. Apoios de cabeça versus janelas Capacetes não são os únicos designs acidentalmente engenhosos por aí. Anos atrás, começou a circular um mito da internet de que os encostos de cabeça dos carros foram projetados para serem removíveis e afiados para quebrar a janela do carro, em caso de emergência. Infelizmente, não havia nenhuma evidência real para apoiar essa afirmação, pois nenhum fabricante ou designer de automóveis se apresentou para confirmar. Mas isso não impediu que as pessoas tentassem essa lenda urbana por si mesmas. Muitos quebra-vidros corajosos tentaram mostrar ao mundo que um encosto de cabeça de carro pode, de fato, ser usado como uma ferramenta de fuga de emergência, se usado com força bruta para martelar a janela de um carro e alavancarem um ponto de articulação para quebrar o vidro dentro da porta. Embora não tenham sido criados com essa finalidade em mente, um encosto de cabeça estofado pode realmente ser usado para se livrar de uma situação complicada. Quem diria que os apoios de cabeça iriam se tornar instrumentos de segurança secretos? Sinais secretos do metrô O metrô de Nova York é composto pela maioria das estações do mundo, mas desde que foi concluído, na década de 1930, poucas mudanças foram feitas na gigantesca infraestrutura desse metrô. Portanto, quando se trata de segurança, você pode estar se perguntando quais sistemas existem para impedir acidentes graves, e um deles é mais simples do que você pode imaginar. Quando um trem chega à plataforma da estação, o condutor se inclina para fora da janela e aponta para um quadro preto e branco, especificamente colocado no alto. É um gesto simples, que todos os condutores repetem em todas as plataformas que param. Porém, isso é crucial para a jornada. Por quê? Pois esse sinal por si só confirma que a plataforma está alinhada ao longo de todo o comprimento do trem, antes que o condutor abra as portas. Embora possa não parecer grande coisa, se o trem parasse em qualquer outro lugar, os passageiros agitados acabariam caindo nos trilhos eletrificados. Caramba, isso é o suficiente para arruinar o trajeto de qualquer um. Smartphones heróis Se você estiver com problemas, ligar para os serviços de emergência pode ajudar. Mas há algumas situações em que, obviamente, denunciar algo pode aumentar o seu risco de se tornar um alvo. Felizmente, a Apple construiu um pequeno recurso em seus iPhones para ajudar a contornar esse tipo de situação. Manter pressionado o botão lateral e um dos botões de volume de um modelo posterior a um iPhone 7 vai exibir o controle deslizante SOS de emergência na tela. Você pode arrastá-lo para chamar os serviços de emergência ou mantê-los pressionados para fazer isso automaticamente. E para qualquer modelo anterior ao iPhone 7, você pode clicar rapidamente no botão lateral ou superior cinco vezes antes de arrastar o mesmo controle deslizante. Após o fim da chamada, todos os contatos de emergência que você tiver em sua lista vão receber uma mensagem de texto com sua localização atual. E se a sua localização mudar, eles também vão receber uma atualização. Mas não é apenas a Apple que pensou nisso, pois muitos telefones Samsung Galaxy também têm um recurso SOS muito simples. Uma vez configurado, tudo o que você precisa fazer é clicar no botão de bloqueio três vezes para enviar uma mensagem SOS para seus contatos de emergência com sua localização. Dependendo de suas configurações, ele também vai enviar gravações de fotos ou uma mensagem de voz para fornecer mais evidências do que está acontecendo ao seu redor. Pode custar alguns segundos, mas em situações de emergência, alguns segundos podem ser a diferença entre vida e morte. Protocolo silencioso Agora, se você está tentado a não chamar atenção enquanto chama os serviços de emergência, há uma chance que você não quer ser ouvido. Então, como você tem uma conversa por telefone sem falar? Parece impossível, mas existem protocolos de serviços de emergência em todo o mundo que lidam com essas situações. Se você estiver no Reino Unido, por exemplo, há uma solução silenciosa que os operadores procuram. Se eles não puderem ouvir a sua voz, eles vão pedir para você tocar no telefone ou tossir para responder as perguntas deles. Eles vão até dar um aviso para pressionar o 55, que o conecta automaticamente à polícia. Mesmo que você ainda não consiga falar, o responsável pela chamada da polícia vai tentar se comunicar, fazendo perguntas de sim ou não, que podem ser respondidas pressionando botões no teclado. E não são apenas os britânicos que usam essa solução silenciosa. Nos Estados Unidos, estados como Maryland e Massachusetts usam o procedimento de 911 Silent Call, onde as pessoas podem pressionar botões para responder as perguntas de sim ou não e indicar qual serviço eles precisam. Mas em Nova York, você pode simplesmente enviar mensagens de texto para os serviços de emergência, enviando informações como sua localização e seu status para a polícia. Muito bacana, mas é melhor não enviar nenhum emoji. Elevador Express Imagine isso. Você mora no último andar de um prédio de 30 andares e sofreu um grave acidente. Você não pode se mover, mas conseguiu ligar para os serviços de emergência. Eles estão tentando chegar até você o mais rápido possível, mas tem muitos equipamentos para usar as escadas. Além disso, algum idiota no elevador acabou de apertar todos os botões. Típico. Então, como os serviços de emergência chegam até você o mais rápido possível? O segredo está realmente dentro do elevador. Os protocolos de emergência são programados na maioria dos elevadores de arranha-céus para levá-lo direto ao andar específico. Mas como isso funciona? Em alguns casos, eles apenas mantêm pressionado o botão de fechar a porta. Mas em outros, é uma combinação diferente do número do andar e do botão de fechar a porta. Isso economiza o tempo de parar em outros andares, o que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ou então, se você já conhece o segredo, pode agilizar a sua rotina e evitar que você se atrase. Mas eu posso confiar em você, não é mesmo? Para não abusar dessa informação. Mão na roda Na maior parte dos Estados Unidos e da Europa, é uma exigência legal que os carros de uso rodoviário têm um pneu com profundidade de superfície de pelo menos 1,6 milímetros, o que é apenas um pouco mais grosso do que um centavo. Não parece grande coisa, mas os pneus desgastados abaixo disso colocam você em grande risco de derrapar fora de controle quando pisar nos freios. Mas sem a verificação de um mecânico, como você pode saber que é hora de trocar os seus pneus? É quase impossível jogar isso a olho nu, e seria complicado tentar descobrir usando uma régua. Felizmente, a maioria dos pneus tem um recurso oculto que pode facilitar a sua vida. Se você olhar de perto, vai ver que seus pneus têm indicadores de desgaste da banda de rodagem. Essas são pequenas barras de borracha horizontais, que são espaçadas uniformemente nas ranhuras centrais. Se o pneu estiver nivelado com esses indicadores, é hora de trocar imediatamente, a menos que você prefira andar de ambulância. O segredo das fechaduras do banheiro de avião Um dos piores lugares para passar mal é o avião. Pequeno, apertado, e sem chance de sair até você chegar. Mas e se você se trancar no banheiro do avião e de repente desmaiar? Ou pior, ter um ataque cardíaco, considerando que esses cubículos não têm abertura de chave mestra, como a tripulação de cabine pode chegar até você? Sem ter que esperar o pouso. Mais alguém em pânico agora? Felizmente, os cérebros que projetaram algumas dessas aeronaves pensaram em todos esses cenários. À primeira vista, esses sinais de lavatório de metal não parecem nada fora do comum. Mas alguns deles estão na verdade escondendo uma fechadura secundária, projetada para abrir a porta por fora e ajudar os passageiros em necessidade, caso o pior aconteça com eles durante o número 2 nas alturas. Refletores azuis brilhantes Dirigindo por uma estrada à noite, você vai notar os refletores vermelhos, brancos e amarelos, esticados ao longo da estrada. Mas eles não estão ali apenas para decorar. Os refletores amarelos geralmente revestem o centro da estrada, os brancos separam as faixas e o vermelho indica a beira da estrada, ou que você está indo na direção errada. Mas de vez em quando, um refletor azul pode chamar a sua atenção. E ao contrário dos outros, seu posicionamento não parece seguir nenhum tipo de padrão. No entanto, por mais aleatório que pareça a sua posição, eles são na verdade alguns dos refletores mais importantes de todos. Isso porque esses minúsculos refletores azuis indicam aos bombeiros que há um hidrante por perto. E sua colocação na estrada, que geralmente fica à esquerda ou à direita da linha central, mostra em qual lado da estrada ele está. Isso evita que os bombeiros fiquem vasculhando no escuro, tentando encontrar o hidrante mais próximo, dando mais tempo para apagar qualquer incêndio. Travas de luz de freio Você já esteve na estrada à noite ou com mau tempo, quando de repente um carro na sua frente com as luzes de freio quebradas parou de repente? A maioria dos motoristas sabe que essa é uma das coisas mais aterrorizantes e perigosas que podem acontecer. Sem essas luzes de freio essenciais, as paradas de emergência podem se transformar em colisões traseiras que podem ser fatais. Mas embora seja ilegal dirigir sem elas, isso não impede muitas pessoas irresponsáveis. E é por isso que alguns fabricantes de automóveis decidiram resolver o assunto de uma vez por todas. Muitos modelos de carros automáticos têm um sistema de trava de estacionamento de transmissão embutido, também chamado de lingueta de estacionamento. Esses minúsculos dispositivos travam o câmbio de carros automáticos na posição Park, se o sistema perceber uma falha em qualquer elemento importante vinculado, como luzes de freio. Esse recurso super pequeno mantém esses veículos perigosos fora da estrada, até que sejam consertados, e salva a vida de muitos outros usuários da estrada. Já aconteceu algo assim com você? Conta aí nos comentários. Enigma da data de validade As datas de validade estão em quase tudo, de comida, maquiagem e até remédios. Mas enquanto comer alguma coisa ou aplicar um creme com alguns dias fora de validade, provavelmente não vai te matar, remédios vencidos podem causar uma verdadeira dor de cabeça. Quando essas pílulas atingem a data, o fabricante não pode mais garantir a potência ou a segurança do medicamento que você está tomando. Pior ainda, se não forem rotulados adequadamente, podem ser vendidos ilegalmente a pessoas vulneráveis. Mas quem realmente olha para a validade nas embalagens dos comprimidos? Parece que quase ninguém. E é por isso que a equipe de médicos e designers de Guatã e Canupria Goel criou esse design engenhoso para embalagens, que expiram automaticamente. A partir do segundo em que é impressa, o papel em que a embalagem é impressa muda lentamente ao longo de um determinado período de tempo. Depois que o medicamento expira, é praticamente impossível de ler, e muito menos assumir que é seguro usar com todos aqueles X bem grandes em todos os lugares. Embora atualmente seja apenas um conceito, o mundo vai poder em breve ser um lugar onde ninguém precisa adivinhar se o medicamento é seguro ou não. Buraco da tampa de caneta É provável que não exista uma alma viva que não tenha usado uma caneta BIC. Embora sua ponta esferográfica seja uma inovação bacana, os orifícios em suas tampas não parecem tão engenhosamente projetados. Você nunca deve ter pensado muito nisso, ou se pensou, deve ter pensado que era algum recurso aleatório que impede a tinta de secar. Mas na verdade serve a um propósito inimaginável e muito importante para todos os ávidos mastigadores de canetas por aí, reduzindo mortes por asfixia. Engolir por acidente uma tampa de caneta e prendê-la na garganta é um risco de verdade. E cerca de 100 pessoas nos Estados Unidos morrem todos os anos por isso. Mas esse número costumava ser muito maior. Até que a BIC e outros fabricantes de canetas introduziram esse design que salvou vidros no início dos anos 90. Eles acionaram aquele pequeno orifício na tampa para permitir que o ar passe no caso de serem engolidos por crianças curiosas ou adultos bestas. É largo o suficiente para respirarem a caminho da sala de emergência. Mas talvez seja melhor simplesmente resistir à vontade tentadora de colocar a tampa da caneta na boca. Perigos da cabeça de Lego Qualquer pai ou mãe pode confirmar que as crianças colocam na boca praticamente qualquer coisa que encontram. É por isso que as caixas de brinquedos geralmente são rotuladas com os avisos de idade recomendada e perigo de asfixia. Mas às vezes as crianças ainda conseguem colocar suas pequenas mãos nas partes mais pequenas e saborosas como cabeças de Lego. Pelo jeito, os topos dessas minifiguras icônicas são aparentemente irresistíveis para os pequenos. Mas felizmente, os designers da Lego pensaram nisso. A Lego acrescentou aquele pequeno buraco estranho nas cabeças amarelas para o caso de uma delas ficar presa na garganta de uma criança. Caso fique presa em uma traqueia a cabeça oca iria funcionar como um tubo de ar permitindo que a criança respirasse. Por mais seguros que sejam aposto que ver uma criança engolir uma cabeça de Lego é o suficiente para fazer qualquer pai perder a cabeça. E você? Qual desses detalhes do dia a dia você já tinha visto antes? E algum deles já salvou a sua vida? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima.